Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer o acabamento dessa pintura, gente, ela já tá seca. Eu vou fazer o sombreado molhado. Vou usar isso aqui, ó, água e as minhas tintas pra fazer o acabamento. Já estão aqui, essas três coreszinhas aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Eu vou dar barrufada em toda essa pintura. Depois verifico se ela tá molhada mesmo. Venho com pano seco e limpo, tirando o excesso da água. Depois, gente, com o pincel número 10, eu venho intercalando a tinta, ó. Vou começar com essa florescente, essa rosa florescente. Eu ponho no canto. Vou querer ela aqui e vou intercalando, tá? Põe um pouco dessa, depois vou pular um pedacinho, vou pôr aqui, ó. E depois eu vou pôr as outras duas. Já botei toda a minha rosa, agora eu vou vir com essa aqui, esse hiena natural, gente. Vou intercalando. Ó, a gente vai esfregando. Não bota lá pra cima, não, que a água vai encarregar de espalhar essa tinta. Depois, agora eu vou vir com o verde pitache, intercalando entre as duas cores. Tá aí, pessoal. Agora eu vou deixar secar pra fazer o acabamento final e mostro pra vocês. Bom, pessoal, esse é o resultado dessa pintura com esse acabamento. Então, vamos lá.